Para muitos, Roberto Carlos é o melhor lateral da história. Além disso, é um dos melhores cobradores de falta da história do futebol. E hoje, vamos celebrar 12 golaços inesquecíveis de Roberto Carlos cobrando falta. Baixou Maurílio, partiu Roberto Carlos. Atenção, uma bomba! Gol! Atenção, uma bomba! Desde aí, algo tem que acontecer, mas foi colado pela parte esquerda da porta. Atenção, uma bomba! Atenção, uma bomba! Atenção, uma bomba! Atenção, uma bomba! Roberto Carlos, Roberto Carlos é o arco, graça! Gol! 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 O Brasil, rompe o arco, Roberto Carlos é o arco! Vai mandar dali, hein? Ele pega pesado, tomou grande distância, partiu uma bomba! Gol! Gol! É a 30-yard pre-kick com a 20-yard run-off. É a 30-yard pre-kick com a 20-yard pre-kick com a 20-yard pre-kick com a 20-yard pre-kick. É a 40-yard pre-kick com a 20-yard pre-kick com a 20-yard pre-kick. Olhe o caral! Ve-e-e-e-e! Tchau, tchau.